Só pegaram essas? Tem bons dentes. Por favor, me deixa embora. Parece que o mundo está desabando, Sephora. Lila, uma das pessoas que mais me ajudou desaparecida. Calma, meu amor. O povo precisa de você, Moisés. Confiante. Forte. Que líder é esse? Que líder é esse que não consegue manter a segurança de seu próprio povo? Os 10 Mandamentos